Fala galera e fala que os games estamos aqui com mais um vídeo do vídeo de hoje Mano, chegou muita novidade, massinha, maçã Maçã, maçã Mano, como vocês estão vendo aqui, né Como vocês estão vendo aqui, ó Tá ali, né galera Chegou o nosso negócio Então galera Chegou aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui pra que serve esse negócio aqui Pra você resgatar isso daqui, ó Eu ganhei o de água, por isso que eu tenho Tem de fogo, água É Eletricidade, grande Marca Marca E aqui é o de terra Aqui é o de terra, galera Mano, tem esses conjuntos aqui Esse aqui vai demorar 20 Quer dizer, vai demorar muito Mano, chegou três novos modos Tá aqui, ó Salto explosivo, redenção, ganchos e tijolo Vamos jogar nesse ganho gente Da que eu tô muito animado Mano, ainda eu ganhei esse skin aqui, ó De praia, de mulher Agora já pode resgatar esse skin aqui, galera Tinha aqui Eu vou tentar pegar Esse negócio aqui Que vem Que dá pra pegar, né, galera Na minha outra coisa eu vou pegar esse Sei lá Que eu preciso de 60 aqui, né Aí não vai dar Então eu vou tentar conseguir a roupa Mas eu acho que eu vou conseguir ir até amanhã Ou até hoje Então bora pra partida Já já volto com vocês Olha aqui, galera Como vocês já podem ver Ai, meu Deus Sai Como vocês já podem ver, né Os caras já estão com a roupa Que é porque eles Se jogaram muito, né Vamos ver Ganhador de amante Cagado Eu acho que eu tô com 6 de amante Com esse daí, né Agora Ó Pegar mais Eu vou lá Vou lá Corre, corre, corre Ah, nesse não Não, que pinta Ó aqui, ó Ganho essa aqui A quarente sai de soco Mano Eu ainda não testei isso daqui Porque quando eu ia testar Ele ia testar Só que meu pai Não tinha testado ainda Então bora, galera Tem muitas coisas novas Tem muitas coisas novas Nem na mente Cadê? Ah, não Eu tô de foguete Esqueci Esqueci que eu não tenho mais toque Tomare que eu Usar os X-Jolos, viu Pra me mostrar pra vocês, galera Mano Mano, rato Peguei essa prancha aqui Dava pra mim Botar Pegar um arminho aqui Não, eu acabo morrendo Se eu morrer não vai ter graça Eu sei que tem cara aqui Ai, não vou Ó o capa, moço Cuidado que é Tá no que isso? Nossa, o cara já achou o X-Jolo, cara Nossa Tomara que eu ache, galera Achei dois Mano, tá aqui Galera Ai Quanto tem mais negócio, galera? Caralho Nossa Que negócio? Ah, eu vou pular Primeiro deixa eu somar Pra gente aqui Vou atacar a casa ali Nossa, cara Que legal Mano Mano, rato Encontrei mais bala Dessa pistolinha aqui Só que eu tô gastando muito Negócio Não Deixa pra lá Quando eu sapear Não for por isso Ó Já tem oito tijolos Vou ver como ele é, galera Em cinco Quanto? Ah, pera Deixa eu ir pra cá Três Três Dois Dois Olha isso, galera Nossa, cara Mano Essa construção aqui é igual É igual a parede de gelo, viu? Ela Se alguém atirar Se alguém atirar nela muito Ela destrói E alguns tempos também Ela destrói Viu, galera? Não vai durar muito Se eu não tava pensando Então você está errado Ué, quero pra lá Ai, tem que amatir Que merda Porque eu não guardei no giro Palha de barulho É isso? Vamos gravar Não, meu Deus Eu vou fugir daqui, galera Mano, que legal Isso é mentira Ah, cara Acosta Vai cagar Vai, vai Vai cagar de comprasse, mano Não dá Ah, supermano Essa seria muito legal Achei Achei um kit Mano, eu tô com um de vida Ah, cara Eu tô com um de vida Eu vou ter um dez Dez Não, mano Tenho que coletar essas boias Pra mim fazer Se eu sentir Conseguir Os dois Que vai ser Eu pego Um monte, galera Um monte Um coco, galera Um coco, um coco, um coco Eu vou Eu vou pegar ele Vou pegar ele Será que dá Tá destruído assim? Aqui é só um modo mesmo Ainda Dez Aqui na Hanqueada Nossa Nossa Aqui, ó Eu vou construir Uma barragem Aqui, galera Aqui, ó Também, ó A Silvinha Essa é a bota Também, né Galera Esse maçuno Pera, vou chegar lá em cima Nossa Que lembra Será que eu consigo Chegar na árvore? Pera Se afobar não Se afobar não Nossa Isso daqui Tá muito apelando, galera Que legal Mas é só Nesse modo, né Que pena Eu vou pegar Isso daqui Porque senão É morro Acaba morrendo E eu não quero morrer, né Nossa Que legal, galera Nossa Que cara Agora que deu Dez minutos Pra lá Será que dá Pra lá? Não Isso daqui é pra lá Não dá Ah, velho Não dá, velho Eu vou ir lá Naquele cara Eu tô com pouca vida Só que eu creio Que eu vou ganhar dele Mano, os caras Tão Tão Como Bem Abusado Mano, o cara Matou ele Eu vou pegar Esse loot aqui Tem kit? Não tem kit Eu só preciso Eu vou trocar Só preciso de o quê? Só isso que eu preciso Eu acho que ele tava atirando em mim, galera Se ele não tiver atirando em mim, eu vou me trometer Tô nem aí Tô nem aí Eu tenho também Negócio Fia Já me viu Já me viu Ai, tentei fazer um bocadinho de mim Eu vou ir lá, eu vou ir lá, galera Só que eu acho que eu sei Hum, tadinho por 40 E outro Tadinho por 10 capuzes Que eu sei Matei Ai, sai daqui Senhor 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 Mamãe Eu não quero ficar com um ponto mais Mano Mano Eu, mano, eu tava sem kit, velho Nossa Parece que o mundo virou, não é mesmo? De meio pouquinho Mano Mano Peguei um monte de 10 negócios desses Mano Eu acho que eu já posso pegar esse aqui, né? Não sei Não sei, galera Não sei Nossa Todo mundo tinha esse negócio, ó Vou morrer Vou nada Respeito Ah O cara tá lá em cima Quer dizer que você tá lá em cima, né, bem? Ai, pratinha Não vem não Não vem não Pratinha de merda Quer dizer que ele tá lá em cima, né? É Eu vou ir lá Vou puxar, ó Não Hum Quer dizer que você tem a mochilete Zinha de asa, né? Agora eu vou colocar na precisa, galera Pera Pera Vou colocar na padrão de novo Não dá não, galera Não dá não, velho Não dá não Você vai ver seu capa Não dá não Cadê esse cara? Não, não é possível que eu vou ter que passar por essa merda. Não, já sei. Eu vou pegar esse kitinho. Eu, pera, eu falei kitinho. Eu não sei dar repé, então eu não vou dar repé porque é perco meus, tá bom, galera? Kitsinho. Por que eu tô rindo de própria minha? Galera! De encontrá-lhe, o galho vai parar em 5, 4, 3, 2, 1, parou. Encontrei a lança-granada nova, galera. Olha o que eu encontrei ali também, ó. Pra me pegar as coisas. Vou derriscar-lhe. Meu Deus do céu. Tô safe, tô safe, galera. Tô safe! Mano, já matei 4... Dá pra subir em cima do meu cartório com isso. Vou tentar subir lá em cima que deve ter alguém lá, né? Ou tem ou não tem. Diga aí, galera. Mano, eu tô com um loot muito ruim, cê me tira. Tirando a parte das armas. Mas esse lança também, né? Mas esse lança também, né? Só tá com medo de tomar. Eu vou pegar esse daqui, porque quando eu pegar no T40, aí acabar o negócio... Eu ia jogar... Olha ali! Tem outro... Não! Não! Levou o bug do capã... Tch, tch! Tch, tch! Não! Não acredito que eu vou morrer. Nossa! Parabéns pra você. Mano! O loot mais ruim que eu já vi na vida. Isso é mentira. Agora tem que dar um jeito de eu sair daqui. Ah! Ah, não! Eu vou morrer! O que que eu fiz, galera? Ah, não! Sério, eu fui lá! Eu vou dar like pra ele. Mereceu. Aham, aham. Tá. Mano, que legal. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like, inscreve no canal. Valeu, valeu! É nóis!